Ele achou estranho o cartão no meu nome Ele estranhou o meu limite bancar Ele se assustou sem aliança no dedo Se eu me banque sozinha não vem dar uma de otário Ele se servou de seus amigos no bem Chamou a polícia pra trancar minha grana Mas mas sabe ele inocente meu bem Melarina Fevento também pode ser bacana Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar Abre elas, fecha o bico pra me escutar Segue a mama aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda é as guri e ninguém vai Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar Abre elas, fecha o bico pra me escutar Segue a mama aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda é as guri e ninguém vai Então vem, tira o seu racismo do caminho que eu quero passar Então vem, abre elas, fecha o bico pra me escutar Então vem, segue a mama aqui pra eu poder te ensinar Aqui quem manda é as gurias e ninguém vai nos parar